Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Então, do nada, uma final aqui, né? 7 de abril de 2029 A gente vai pegar uma final contra o Atlético de Madrid Que promete essa final aí, né? Primeiro jogo do episódio de domingo É... valendo o título, né? Então, antes de a gente já ir pra partida, que vai ser partida na íntegra Eu peço pra que vocês se inscrevem no canal Se vocês se inscreverem no canal e a gente bater a meta de mil inscritos no canal Antes de fevereiro O mês de fevereiro todo vai ser dois vídeos por dia E final de semana, sábado e domingo vão ser três vídeos Vão ser três vídeos Então é isso, né? Se inscreve no canal aí, ajude o canal a bater essa meta, né? Até antes de fevereiro, né? Até 30 de janeiro A gente bate essa meta e em fevereiro inteiro vai ter dois vídeos por dia E final de semana, três vídeos por dia Então é isso, né? Jogo na íntegra, final contra o Atlético de Madrid Simbora! Então o time do Atlético de Madrid vem com dois jogadores a ser observado, né? O MC e o... O Alala, né? Que é o Molina Molina e o Perrone O time vem de três vitórias seguidas É um time bem interessante O chinês ali, Lin Kangin Ele é ex-jogador nosso Provavelmente deve acontecer ali do Erna Espero que não, mas deve acontecer N-Cocô, tentei trazer Só que ele preferiu ir pro Atlético de Madrid Espero não tomar gol dele, né? E isso, não tem muito o que falar Vamos pra cima do Atlético de Madrid Estádio neutro Time titular Inteiramente descansado Alguns estão contentes Outros nem tanto Mas Esse é o time que vai pra cima do Atlético de Madrid E isso, vamos pra cima Tempo limpo Simbora! Música 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 Começou! Tem bola rolando no gramado e a final grande decisão. Copa do Rei em disputa. Num concurso. Mais direção ao gol. Em cumpulcou ela. E recuperou no ataque. Falta. O árbitro dá vantagem à bolha do Betis. Ele desce para o ataque na moral. Saiu. Vamos ter esse canteio. Bateu no meio da área. Falta para o Atlético de Madrid bater. Em breve a gente traz ao vivo a partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League. Betis contra o Barcelona. Um jogo que promete muito. Milani, é o primeiro das quartas de final da UEFA Champions League. Acho que a gente vai ter uma boa disputa por uma vantagem. Para desempatar, atenção! Segura. Busca o passe. Chega bem para roubar. A gente teve aí uma semana agitada. E a imprensa e a torcida só falavam nele. Demunciou, Caio. É certo. Vai parar de jogar ao final da temporada. Isso é triste, Milani. Mas cedo ou tarde, essa decisão tem que ser tomada. Ele sai de cabeça erguida pela bela carreira que fez. E pode ter certeza que a torcida vai usar esse resto de temporada para ver se convence ele a ficar mais um pouquinho. Boa interceptação, pressão no ataque. Ele quase mata a galera do coração com o carrinho na área. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Milani. Para eles o pênalti foi claro. Por isso estão reclamando. Segue conduzindo no ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Vem! Bola rápida! Mandou para o gol! Na hora! Que bloqueio! Toca lá do outro lado, inversão de jogo. Desce o Atlético de Madrid para o ataque. É marcado e passar à frente. Vai descendo, vem o contra-ataque. É agora! Lindo! A defesa é espetacular, Caio! Espetacular, sim, Milani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio. Está na área. Defendeu! Sensacional a defesa! Que cabeçada, saiu muito boa. Mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Afasta a defesa da batida do Bescanteio. Vai avançando bem. Acabou! Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. A pita ao árbitro. Começa a etapa final. Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Está aí na telinha o próximo confronto exclusivo na EA TV. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Toma a bola para o campo de defesa. O contra-ataque está desenhado. Desce sem marcação. Gol! É do Médio! Esplacar aberto na decisão. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia. Sem firula. Sem chance de defesa. E quase furou a rede. Olha a expressão do treinador. Está furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? Desencanta o placar. Olha lá. Segundo tempo. Sai o primeiro gol. 1 a 0. Saglar o sonho curto. Chegamos à marca de 15 minutos. Desarma. Só na bola. Carlos Martins. Olha a sua rapaziada descendo com ele. Que louco. Olha o empate. Atenção, pode ser agora. Gol! De empate na Copa do Rei. Está tudo igual na final. E a jogada subida. Eles estão provando que não vão vender baratas no Taça. Passou de passagem. Sem piedade. Como que sem candão. Não teve medo de encarar a marcação. E foi bem demais. Que golaço. Passou de passagem. Conduz a bola para o ataque. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Sete o jogo. Boa bola aí no Cungu. Toca para ele, Cungu. Desarme limpo dentro da área. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. É agora. Bateu. Sensacional. O pego do goleiro. Chance para passar ao frente. Ele que dá o gol, cara. Segurou o empate. Já no finalzinho do jogo. Escanteio Codrado na área. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o interesse certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Arrepia na batida do escanteio cortando. Vai direto para o gol. Defendeu. Está mostrando o certo. Diz o goleiro. O cavalo. Mas o ataca. Temos substituição. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. O time puxa o ataque. Está acabando. O gol agora define tudo. Falta para o Atlético de Madrid bater. O Atlético de Madrid mexe no time. Alteração. Sai bem do goleiro no cruzamento. Sobe a placa. Mais dois minutos. No limite. Evita a saída. Está valendo. Pode fazer para desempatar. Gol. Do campeão. No finalzinho. A Copa do Rei vai se encaminhando para o grande despeço. Não tem quase tempo para mais nada. Só um milagre. Salve o adversário da derrota agora. Acabou. Acabou. A Copa da Espanha. Acabou. Que é o campeão dezembro. Está lá do Caio. Uma equipe que se mostrou consciente no que tinha que fazer. Que tinha sim a ambição de levar essa casa. E agora comemora no campo. O resultado de um grande trabalho. Parabéns a todos por esse título. Festa em campo. Festa na arquibancada. Maravilha. A Copa da Espanha tem seu campeão. O que sabe felizes. A caminho de receber a massa. A sensação de alívio. De dever cumprido. De que tudo valeu a pena. É o que passa na cabeça do atleta nesses momentos. Os Guilherme fizeram um excelente trabalho. Até conquistar esse grande título. Aí o capitão. Para levantar a taça. Da Copa da Espanha. Da Copa da Espanha. Agora eu quero ver aquele sorrisinho. Então é isso galera, a gente conseguiu vencer a Copa, a primeira fase a gente não disputou, na primeira fase a gente não joga, a gente jogou os 16 alvos, enfrentamos o Raio, a gente ganhou do Raio o Valecano, empatado, passou nos pênaltis, foi um jogo difícil sim, passamos pelo Valencia, atropelamos nas oitavas de finais, passamos na quarta de final do Celta de Vigo, Celta de Vigo não, Servilha, semifinais a gente enfrentou o Celta de Vigo, passamos também fácil, no jogo de ida foi mais difícil, e na final a gente venceu o Atlético de Madrid e a gente conquista o bicampeonato, se eu não tiver enganado o bicampeonato da Copa, com isso a gente vai para a Supercopa, se eu não tiver enganado, é assim na Espanha, foi bom né, a gente conseguiu esse torneio, pelo menos a temporada a gente termina com mais um título aí né, caso não ganhe a Champions, e a La Liga é impossível né, a La Liga eu já sei que não dá para vencê-la nessa temporada, a próxima temporada é foco total na La Liga, então é isso né, se você chegou até aqui já deixa o seu like, que assim eu vou saber que você está até esse exato momento do vídeo né, agradeço a todos que chegaram até aqui, e vocês sabem, se a gente bater mil inscritos antes de Fevereiro, vai ter o mês de Fevereiro todo, de dois vídeos, dia normais, e final de semana, sábado e domingo, três vídeos no canal, e é isso, vou deixar o vídeo por aqui, valeu, falou, até a próxima e eu fui!